Pai do Senhor, meus amados irmãos, graças a Deus, uma boa tarde a todos. Vou direto ao assunto porque o negócio do tempo é muito pouco. Esse vídeo eu vou dedicar ao meu amigo, presidente da convenção da Paraíba, pastor José Carlos de Lima, sem perda de tempo. Assisti, pastor, hoje. Assisti hoje a saída do pastor Périco lá do presídio. Assisti, achei muito bonito, entendeu? Aquela saída do pastor que estava preso, que vocês me botaram na cadeia para matar. Entendeu? Vocês me botaram na cadeia para matar. E eu vi quando o repórter falava de outro pastor de uma outra cidade, que eu não quero aqui citar nome, que vocês fizeram a mesma coisa. Vocês fizeram a mesma coisa. O senhor está rodeado de vagabundo aí. Pastor José Carlos de Lima, o senhor está assessorado por vagabundos. O senhor tem uns vagabundos aí em volta do senhor. Entre os vagabundos, eu quero pelo menos citar o nome de um vagabundo. Chama-se Daniel. Daniel é um pilantra. Um pilantra usurpador. Vou falar o nome dele porque ele é metido. Ele é todo gaiato. Tem mais vagabundo aí. Essa armação de vocês aí para tirar o pastor de Acaú, essa armação de vocês para matar o Pérdico, essa armação de vocês aí, entendeu? Vai chegar o fim uma hora. Vai chegar o fim uma hora. Eu até ouvi falar que vocês estão querendo me processar. Pastor José Carlos de Lima, vão me processar? Por que vão me processar, pastor? O que foi que eu fiz para você me processar? Porque eu estou denunciando que a sua igreja está cheia de vagabundo, cheia de pilantra, adúltero. O seu, ao seu redor aí está cheia de pilantra safado aí ao seu redor. Tesoureiro de convenção, safado. Safado. Advogado, mas é safado, é falso. Mandou pocar o cartão, pega que está solto. Agora ele vai dar com a língua nos dentes. Agora ele vai dar com a língua. Eu estou falando safado porque ele dá mais motivação para vocês processarem o voo da lapada. Tanto eu estou chamando de vagabundo. Tanto o David, que é advogado, como o Daniel, que é o seu motorista. Dois pilantras a serviço da sua convenção. Pastor José Carlos de Lima, agora é o seguinte. Dê um conselho para eles não me processarem, porque eu já estou sem dormir. E aí eu sabendo que eu vou ser processado, pastor, aí eu vou ficar muito nervoso. Eu vou ficar muito nervoso, porque aí agora eu vou entrar na sua família e vou detonar a sua família aqui. Aí o senhor vai se arrepender da hora que nasceu, porque eu vou entrar e entro fedendo isso na sua família. Mas, processe, processe, processe aqui o vovô, processe. Agora o Samuca esculhambou com a sua convenção. Esculhambou com a sua convenção. Porque a sua convenção está rodeada de pilantra. Pilantra, aí está rodeada de pilantra. E os pastosão estão tudo conivente. Tudo conivente. Pastor, pastor José Carlos de Lima, falando em ladrão, Perguntar não ofende. Falando em ladrão, que você chama o pastor Périco de ladrão. Vocês aí chamam. O senhor botou ele na cadeia junto com os seus vagabundos aí. O senhor botou ele na cadeia. Não é? Botou ele na cadeia. Botou porque ele é ladrão. Agora vem cá, pastor José Carlos de Lima. Por falar em ladrão, o que foi que o senhor fez com aquela cerâmica que tinha lá em Mangabeira 1, que o Périco comprou, com o dinheiro desse roubo aí que vocês falaram que ele roubou. Porque o senhor pegou a cerâmica lá e levou para a sapé para botar em seu prédio. Então, se ele é ladrão, o senhor é ladrão também, que pegou do mesmo roubo. Então, o senhor é um pastor de convenção, um presidente ladrão. O senhor é um presidente ladrão. Porque pegou o roubo e levou para a sua casa, para um prédio que o senhor está fazendo a sapé. Então, se o Périco é ladrão, o José Carlos de Lima é ladrão também. É ladrão também. Está filmado, viu? Está filmado. Agora, pastor José Carlos de Lima, eu quero agora lhe fazer uma pergunta. Que agora eu peguei pesado com o senhor e agora não vou mais pegar leve com o senhor, não. Não vou pegar leve com o senhor, não. O senhor gosta de apoiar vagabundo dentro da sua igreja. Eu não vou pegar mais leve com o senhor, não. Daqui para frente é pau nas orelhas. É pau nas orelhas. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui agora. O pastor Périco tirou uma estrela lá da Mangabeira 1. Uma estrela de Eternite. O senhor sabe, não sabe? Aqui chegou uma conversa que o senhor levou essa estrela lá para a sua chacra, lá no conde. E ainda cobriu a casa de um filho seu, de um sobrinho seu chamado... Me parece que é Valtinho o nome dele, se eu não estou enganado. O senhor cobriu lá. Me falaram. Não posso provar, mas me disseram que o senhor levou essas telhas para a sua casa lá, para a sua chacra. As telhas da igreja. O senhor não podia fazer isso. Ladrão também, o senhor. O senhor é tão ladrão quanto o Périco é ladrão. Então, o presidente da UMA DENI, o presidente da UMA DENI, o Zé Carlos de Lima, é ladrão também. É ladrão. Se o Périco é ladrão, ele é ladrão também, porque ele compartilhou com o dinheiro do roubo. Levou a cerâmica, que foi comprada com o dinheiro do roubo. Levou a cerâmica. Levou as telhas, segundo me disseram aqui, que está na casa do seu sobrinho. Lá no Conde, lá onde o senhor tem chacra. Lá, vocês são tudo ricos lá. É marinaldo, é todo mundo. Todo mundo está milionário. Vocês são tudo milionários. Na realidade, a sua convenção é a convenção de ladrão. A sua convenção, Zé Carlos de Lima, da Paraíba, é uma convenção de ladrão. A diretoria da sua convenção. O que não rouba de manhã, rouba de noite. Não vou pegar mais leve com vocês, não. Daqui para frente é pau nas orelhas de vocês. Eu não tenho medo de vocês. Eu não tenho medo de processar. Processar a mim. Processe vocês, que são ladrões. Pilantras. Vagabundos. Turma de vagabundo. Turma de vagabundo que lhe rodeia aí. Tudo vagabundo aí. David é vagabundo. Daniel é vagabundo. E tem mais outros vagabundos aí. Tem mais outros vagabundos. Agora o senhor vai pegar o produto do roubo. O senhor leva para seu prédio. Pega o outro produto do roubo para cobrir a casa do seu sobrinho. Lá no conde. Está lá as telhas de brasileiros que me falaram. Entendeu? Está lá as telhas de brasileiros. O senhor só tem a cara de santo. Mas o senhor por dentro é um demônio. O senhor é um homem frio, gelado, calculista. O senhor é perseguidor. O senhor é um homem perseguidor. O senhor sabia que aí de junto do senhor tem um pastor aí. Tem um pastor aí que chama-se o pastor. Como é o nome dele, meu Deus? Eu esqueci até o nome. Que era de triunfo. O pastor que era de triunfo. Eu não sei se ele presta, se ele não presta. Eu não sei. Eu só sei dizer uma coisa. Que ele está passando necessidade aí. Que o senhor tirou ele de lá de triunfo. Foi botar em outra cidade. Não sei porquê. O pessoal não aceitou. Por que que não aceitou? Por que que não aceitou? Quando o senhor quer, o senhor bota. Quando o senhor quer, o senhor bota. Aceite que não aceite, o senhor bota. Aí o cara está aí. Está aí. O senhor está enchendo a capital de pastor. Aí o cara está aí. Eu ouvi dizer que está indo comer na casa da mãe. Vi falar. Ouvi falar. Que o pastor está indo almoçar na casa da mãe. Porque não tem comida. Não tem dinheiro. Vocês não estão dando dinheiro. Eu ouvi falar aqui. Eu ouvi falar aqui. Então, pastor Zé Caldeninho, o senhor não é sério. Para quem conhece o senhor, o senhor tem uma cara de santo. Mas aí Jesus disse que esse tipo de pessoas igual ao senhor é sepulcro caiado. O senhor está desmoralizado em todo o Brasil. E agora a televisão lhe esculhambou. A televisão hoje lhe esculhambou. Botou para fora o ladrão que o senhor está com o roubo dele na mão. Cadê a casa? Cadê a casa lá perto da igreja? Porque o senhor não vende a casa para pagar o povo. O senhor não vende. O senhor preferiu botar o pastor na cadeia. Eu não sei se passou três meses lá comendo pão com diabo amassouza, Carlos Lima. Será que o senhor conseguiu dormir esses tempos? O senhor ia agora para o enterro. O senhor ia agora para o enterro do Gilberto. Gilberto era pombos sujos também. Era o primeiro vice-presidente da CGADB. Mas era pombos sujos também. Não foi para o céu não. Foi para o inferno. Esse vídeo vai chegar lá em Belém do Pará. Eles vão querer agora procurar. Vai para o inferno. Já foi. Já foi para o inferno. Lugar que talvez o senhor vá também. Talvez o senhor vá para o inferno também. Porque o senhor é enganador. Embromador. Milionário. Leva o dinheiro da igreja aí na surdina. Agora está apoiando um bocado de partido de esquerda aí. Está apoiando os partidos de esquerda. Então o senhor, na realidade, é um pombo sujo. O senhor é um pombo sujo. Entendeu como é o negócio? Então, eu quero dizer para o senhor que quanto aos processos, não me preocupa. O senhor pode me processar. Se quiser o CPF, RG, endereço, eu lhe dou tudo para facilitar. E mande esses dois vagabundos que estão aí do seu lado. Dois pilantras. Esse advogadinho aí. Esse advogadinho, o David aí. E o seu Daniel, o seu motorista. Dois pilantras. Dois pilantras. Entendeu? Eles fizeram de tudo. Para derrubar pastores. Aí eles fazem de tudo. Entendeu? Eles são amigos do Zé Carlos, lá de Colina do Sul. São companheiros. Eles são companheiros. E o senhor foi para lá essa semana fazer reunião. Perguntar se e não sei o quê, não sei o quê. Será que é verdade? É verdade? O cara lá, evangelista seu. O evangelista seu, o Eliabe, lá está em adultério. Vagabundo. Vagabundo em adultério. O senhor foi para lá. Fez o que lá? Nada. O Jaime está dizendo lá em Lucena. Que o senhor não tira ele, não. Porque ele é seu amigo. O Jarbas, o chupador. O senhor não tira porque é seu amigo. O Dário, lá. Também o senhor não mexe porque é seu amigo. Entendeu? Então o senhor é um pastor que apoia pilantrais dentro da igreja. O senhor se lembre de uma coisa. O senhor marcou o seu nome dentro da Assembleia de Deus da Paraíba. O senhor começou pelo Espírito e terminou pela carne. O senhor hoje é responsável. O senhor, pastor Zé Carlos de Lima, estou dando o nome. O senhor é responsável pelo fracasso e pelo desmando aí dentro da igreja Assembleia de Deus da Paraíba. O senhor matou a igreja. Lá em Jacumã, lá em Jacumã amanhã tem uma festa das irmãs. Lá em Jacumã. Eu fiz esse vídeo hoje apressado aqui. Tem uma festa lá em Jacumã que é, me parece que é um congresso das irmãs. Do circo de oração. O senhor sabe quem é que vai pregar? Ah, porque o senhor não sabe. O senhor não sabe. Sabe quem é? O Daniel. Aquele Daniel que mostrava as fotos íntimas para as irmãs. Que mandava a foto nu. Ele é o pregador amanhã. Lá em Jacumã. Para o senhor ver como estão as suas igrejas aí. O pastor de Jacumã, que é da linha dele, do mesmo quadro dele e dos seus adultos, dos que lhe arrudeiam, dos acadêmicos, das pilantragens que lhe arrudeiam, botou o Daniel, o Daniel de lá, o Daniel de lá, o todo nu. O todo nu é quem é o pregador amanhã lá no congresso das irmãs, lá em Jacumã. O senhor já viu direitinho como é que está a coisa? O senhor já olhou direitinho como é que está a sua igreja? O farrapo que está a Assembleia de Deus. Agora eu pergunto, eu pergunto. E cadê os bons pastores dessa igreja? Vocês vão ficar todo dia apanhando? Pastor Marinaldo, pastor Arquimedes, meus pastores, pastor Ferreirinha, meus pastores. Vocês não estão vendo que a Assembleia de Deus na Paraíba acabou? Será que vocês não estão vendo? Ela acabando, vocês se acabam também. Vocês estão tudo quietinho. Jaime está lá. Jaime está lá. Jaime está lá. E Lucena. Estão nove presbíteros lá. Lá tem nove. Sete é contra o Jairo. O Jaime. Sete é contra ele. Sete. Dois é a favor. Mas o Zé Carlos de Lima, sabe por que dois é a favor dele? Um até parece que o nome é Marconde, se não estou enganado. Um. O nome é Marconde. É porque ele prometeu a esses dois presbíteros aí que vai consagrar eles para evangelista agora no meio de julho. E é o senhor que vai consagrar. É o senhor que vai consagrar. Entendeu? A presbíteros, a evangelista, acobertado por um adúltero conhecido, conhecido aí no estado da Paraíba. O Jaime é adúltero de primeira qualidade. Cuidado, pastor. O senhor tem neto. O senhor tem neto. Cuidado, que ele é seu amigo. Ele disse que é assim com o senhor. Ele disse que é assim com o senhor. É assim com o senhor. Eu fiz até um vídeo essa semana. Eu fiz até um vídeo essa semana. E nesse vídeo, eu quero aqui fazer uma ligeira correção aí. Uma ligeira correção a respeito de uma cantora. Não sei se é Gislene, Gislene. Porque a linguagem que vocês usam aqui, a gente usa aqui, é diferente um pouco. E aí quando eu falei que tinha o Luiz Carlos, o Jaime, que gostava de um fretezinho para o lado da cantora. Mas eu não falei que a cantora teve relação com ele, não. Vocês estão interpretando tudo errado aí. Eu falei que eles eram um gaiatinho para o lado dela. Tinha ela e tinha uma tal de Ruth. Essa Ruth foi embora para o Maranhão. Era pomba suja. Agora, a cantora, eu não falei. Que a cantora teve caso, relação sexual com o Jaime, nem com o Luiz Carlos. Porque o Luiz Carlos é pilantra. O Luiz Carlos é pilantra. Vê, Luiz Carlos? Vocês são pilantra. Eu estou aproveitando essa oportunidade. Porque vocês vão querer fazer um processo. Então, eu estou dando já o material para vocês. Eu vou dando o material para vocês. O Luiz Carlos tem mais coisa para você, Luiz Carlos. Era para sair amanhã. Mas como eu tive que adiantar esse vídeo aqui hoje, vai sair alguma coisa mais de você. E eu já mandei para alguns pastores daí para ver se é verdade. Já mandei tudo que tem ainda aí de Colina do Sul. E eles me disseram, pode publicar porque aí é tudo verdade. Eu procuro primeiro filtrar as coisas aí, que é tudo verdade. Entendeu? Então, eu quero que vocês aí saibam que eu não tenho medo do processo de vocês. Porque lá na justiça é muito fácil. A justiça é fácil de resolver. Porque a justiça já conhece como está a Assembleia de Deus no Brasil. Uma igreja desmoralizada, cheia de vagabundo e de ladrão. A justiça já conhece. Então, quando vocês forem me processar, vocês me avisam que é para eu mandar logo, se vocês quiserem logo, CPF, identidade, endereço. Essas coisas tudo que eu já estou acostumado. Eu já estou acostumado com o processo aqui, viu? Processo de vagabundo aqui chega todo dia. Chega todo dia. Eu estou muito preocupado. Agora, a minha preocupação é com as irmãs do circo de oração. Essas servas de Deus que estão sofrendo. As irmãs lá em Colinas, que o pastor de lá, esse tal de Luiz Carlos, não gosta das irmãs do circo de oração. Luiz Carlos, eu tenho uma denúncia sua para fazer. Pesada. Mas vai sair. Você com uma mulher aí. Que você para direto o carro na porta dela aí. Tem aqui o nome. É bonitona, viu? É bonita. A mulher é bonita. E eu tenho aqui as fotos dela, o nome dela. E vai sair. Vai sair depois de amanhã. Para você não ficar muito contrariado pensando que amanhã, depois da manhã, Luiz Carlos, vai sair. Entendeu? A sua amizade com essa mulher que tem aí, viu? Essa mulher que tem aí. É bonita ela. Eu vi uma foto dela aqui. O negócio dela é bonita. Ela é bonita. Se o Jaime pegar, ela já foi. Se o Jarbas pegar, misericórdia. Já foi também. Então, mas diz que você tem uma amizade muito grande com ela. Sua mulher fica assim, meio acilmada. Assim, meio contrariada. Mas diz que você, quem manda na igreja é ela. Você já sabe mais ou menos quem é, né? Vai sair o nome dela. Vai sair direitinho. Vai sair tudo direitinho. Vai... O resto dos negócios aí de Colinas do Sul, vai sair tudo essa semana, viu? Tô dando material que é pra vocês saberem processar. Viu, né, Carlos Lima? Processo bonito. Agora, arranja um advogado bom. Que esse advogado seu aí, negócio de David aí, isso é um bosta seca. Isso aí não vai pra cantinho, não. Não, advogado como o David aí, não sabe nem fazer um processo isso aí. Entendeu? Não sabe nem fazer um processo. Você, David, mas Daniel, são dois desgraçados. Vocês vão pagar caro o que vocês estão fazendo com os pastores. Essa perseguição de vocês aí, vocês matando os pastores por baixo aí, na unha. Eu tô aqui fazendo um levantamento aqui também de Ailandra. Tô fazendo um levantamento, Daniel. Você disse que seu pai é ilibado. O cara é direitão, viu? Você disse que seu pai é direitão. É direitão. Mas no tempo que ele trabalhou numa fábrica de tijolo, lá nas quebradas, lá pro lado de, me parece que Rio Tinto, ele não saiu de lá bem da fábrica de tijolo, não. Lá atrás, tu já sabe o que foi que ele fez lá, né? As traquinagens que seu pai fez. Agora tá fácil. Enricou, tá milionário. Arranja advogado bom. Não bota advogado ruim pro lado de cá, porque advogado ruim aqui na Bahia não ganha essas questões, não. Não ganha, não. E às vezes ganha, mas não leva. Tá bom, Zé Carlos de Lima? Então, Zé Carlos de Lima, eu quero saber. Cadê os azulejos? Cadê as cerâmicas? Cadê as cerâmicas que você levou lá pro seu prédio em Sapé? A cerâmica roubada. A cerâmica roubada. Cadê? Aquele setenta mil que todo mês o pastor Pélic dava a vocês. Fizeram o que com esse dinheiro? O ladrão é ele, mas o dinheiro tá na mão de vocês. Essa casa que vale um milhão, que ele comprou, com o dinheiro do roubo, tá na mão de vocês. E o ladrão é quem? É o Pélico. Ele agora vai abrir o bico. Viu? O Pélico agora vai abrir o bico. Ele vai conversar comigo, tenho certeza que ele deve ligar pra mim ainda hoje. Ele deve ligar pra mim ainda hoje, ou amanhã. O Pélico deve ligar pra mim, ele vai me dizer algumas coisas aí. E eu vou passar tudo pro YouTube, viu? Tudo pro YouTube. Eu quero nem saber quem morrer. Eu quero é chorar. Eu quero é chorar. Tá bom? Então, também ali na Riachão, né? Riachão, como é o nome lá? Riachão, onde tá o pastor Vitória. Pau tá comendo lá. Pau tá comendo lá. Mas como Zé Carlos de Lima não faz nada, vai ficar por isso mesmo. Vai ficar por isso mesmo, porque ele não resolve mais nada. Ele chega nas igrejas e faz assim. É verdade. Eu ouvi falar. Eu ouvi falar. Eu ouvi falar. Eu ouvi falar. Ah, não. É mentira, pastor. É mentira. O sangue de Jesus tem poder. Tá amarrado. Tá amarrado. Tá amarrado. Ah, o pastor vai embora. Pastor Zé Carlos de Lima, o senhor tá um homem desmoralizado. Povo do Brasil. Assembleianos do Brasil. Zé Carlos de Lima tá um presidente de convenção desmoralizado. Acobertando adultério, safadeza e roubo. Dentro da Assembleia de Deus da Paraíba. Não convide ele. Não perca seu tempo. Primeiro que ele não tem mais palavra de Deus, ele não tem mais nada. Ele tá um ambulante. Um ambulante. Caducando. Não sabe mais juntar nada com nada. Tá bom? Então, eu tô aqui aguardando. Tô aqui aguardando o processo de vocês. Será um prazer receber o processo da Paraíba. Meu advogado é daí, viu? Meu advogado que eu vou botar agora pra me defender. Quando vocês botarem o processo, vai ser daí da Paraíba, viu? Tem mais umas pessoas aí pra eu dar uma consertada aí num negócio aí. Entendeu? Mas eu vou deixar pra depois. Vou deixar pra depois. Peço aos irmãos que tenham paciência aí. Que no próximo vídeo eu vou conversar sobre o pastor Lázaro. Eu tenho uns acertos pra fazer sobre o que foi denunciado. A igreja de lá do Cristo. E também de outro pastor. Que eu esqueço o nome aqui, meu Deus. De Grolina. Tem uma retificação pra fazer desses dois pastores. Mas em nome de Jesus nós vamos fazer. Com certeza. Me aguarde aí. Entendeu? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Um abraço muito forte pra todos os irmãos da Paraíba. Não me queiram mal, não. Não me queiram mal, não. Eu tô querendo ajudar a limpar a igreja de Jesus. Os pastores da Paraíba. Que estão em volta de Zé Carlos de Lima. É uma turma de malandro, de vagabundo. Não prestam pra nada. Estão levando a convenção à falência. Ok? A televisão com a palavra. Samuca com a palavra. Ok? Deus abençoe a todos. Não olhe por mim. Que eu não tô precisando da oração de vocês. Tá bom? Comentário eu tiro. Eu não quero comentário de vocês. Nem de bem, nem de mal. Eu não quero elogio. Eu não quero elogio. Eu recebo muito elogio. Mas eu não tô mais atrás de elogio. Tá bom? Fica sem comentário. Ok? Um forte abraço. Um abraço. das pilantrais da Paraíba, das Assembleias de Deus. É Carlos de Lima? Dê conta dos azulejos que estão em seu prédio e das telhas lá de Mangabeira 1 que você levou lá pro conde, pra casa do seu filho, do seu sobrinho. Tá bom? Forte abraço.